Eu sou o coração da escuridão. Precisas de minhas habilidades. Declare sua ordem. Eu sou a voz do eclipse. Meu coração é mais frio do que esses membros de aço. O crepúsculo chega conforme o esperado. Somos apenas sombras no vazio. Eu ouço o chamado das estrelas. Cai a noite e cairás também. Eu sou um com a escuridão. Pai, isso doeu. És mais bonito no escuro. Não pisque ou vai me perder de vista. Agora você me vê. Agora não. Opa, espere. Aqui estou. Você foi muito cedo para a cama ontem à noite. Você desligou o seu telefone. Você nunca me liga de volta. Sou o seu maior fã. Ordem judicial. Mas e o nosso amor? Tenho fotos suas. Centenas. Somos um com a sombra. Serei da maneira que dizes.